Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer hoje de uma falsa coxinha? É gente, uma falsa coxinha. Quem tiver problema com intolerância a glúten, a lactose, essa falsa coxinha pode comer. Gente, olha só, que delícia, gente. Pensa numa delícia, essa falsa coxinha. Nossa gente, fica maravilhosa. Olha só, olha a nossa falsa coxinha, que deliciosa. É muito bom, gente. Vamos pra receita então da nossa falsa coxinha? Fácil, rápida e deliciosa? Vamos pra nossa coxinha? Pra nossa falsa coxinha? Vai ser uma falsa coxinha, por quê? Porque a coxinha não é feita de massa, de farinha, de batata, essas coisas. Eu vou fazer com arroz. Eu estou usando, gente, o arroz integral hoje, tá? Ó, tá bem cozidinho. Hoje eu vou usar o integral, mas aí no canal eu vou deixar no final desse vídeo uma telinha que eu faço com arroz branco, tá? Então vamos usar duas xícaras de chá. Ó, eu tô usando, gente, essa mesma xícara aqui, ó, de 240 ml. Eu usei para medir o arroz, tá? Então é duas xícaras de arroz cozido, duas de caldo de frango, pode ser leite também. E sem, essa xícara aqui não, essa aqui é 50 ml de óleo, tá? 50 ml de óleo. E uma xícara de chá de farinha de arroz. Farinha, essa é farinha de arroz. Ah, deixa eu mostrar o saco pra vocês, eu me pergunto, né? Ah, mas o que é que compra? Ó, tá vendo, ó? Farinha de arroz. Então pra quem tem problema aí, gente, não pode comer o trigo, faz essa coxinha que vocês vão amar. Ó, vamos colocar os dois, as duas xícaras do caldo do frango que eu cozinhei. 50 ml de óleo. O arroz, duas xícaras. E a farinha de arroz, tá? Uma xícara. Eu vou bater isso aqui agora. Vou bater. Vou colocar um pouco de sal. Sal é a gosto. Agora é só bater. Gente, olha, isso aqui virou uma massa, tá vendo, ó? Ó. Tá vendo? Virou uma massa. Agora vamos levar no fogo, deixar cozinhar até desprender do fundo da panela. Tá? Essa vai ser a nossa falsa coxinha. Vou tirar tudo isso aqui, gente. Gente, esse arroz meu, que eu fiz aí, eu fiz com o tempero normal. Arroz meu, que é alho, cebola, tá? Eu não fiz especialmente pra fazer a coxinha. Agora, ó, tá vendo, ó? Fica esse creme, ó. Vamos mexer isso aqui até soltar do fundo da panela. Eu vou mexendo aqui, gente, depois eu mostro pra vocês, tá? Senão a gente fica muito longo. A gente vai cozinhando aqui, ó, até formar uma massa, tá? Vai formar uma massa, vai virar uma bola e vai soltar do fundo da panela. Então não pode parar de mexer. Sempre mexendo isso aqui assim, ó, tá vendo, ó? Sempre mexendo, tá? Olha, gente, como é que já tá a nossa falsa coxinha, ó. Tá vendo, ó? Já tá cozinhando, ó. Ainda não tá bom, não, tá? Vamos mexendo ela assim, ó. Pra cozinhar toda essa massinha dela aqui. Tá vendo? Já tá formando a nossa massa da nossa coxinha. Da nossa falsa coxinha, né? Gente, com essa massa aqui eu faço até em noque. Sabia? Dá super certo. Tem em noque de arroz aí no canal, tá? Ó. Tá vendo, ó? Daqui a pouco ela tá boa, aí eu mostro. Gente, esse é o ponto, ó. Vai dando ponto no fogo baixo, tá? Ó. Você faz assim, ó. Não gruda, ó, tá vendo, ó? Não fica aquela melequeira aqui, ó. Ó, você faz assim, ó. É super fácil de fazer essa coxinha, tá? Ó. Tá vendo? Não fica a melequeira. Esse é o ponto dela, gente, ó. Desgrudou todinha da panela. Aí você vai falar, ah, mas eu não tenho panela antiaderente. Gente, qualquer panela solta do fundo da panela, tá? Essa massa aqui soltou do fundo da panela, vai mexendo. Aí faz a bola. Tá vendo, ó? Não fica aquela melequeira. Ó. Tá vendo? É o ponto. Agora eu vou colocar ali pra esfriar. Ó, só coloquei um pouquinho de óleo aqui só. Mas pode jogar no mármore, tá, gente? Na pia. Ó, tá vendo? Olha só. Vamos deixar ela esfriar aqui, ó. Pra gente fazer a nossa coxinha. Nossa falsa coxinha, que fica uma delícia. Já comeram, gente, coxinha assim, sem glúten. Depois que ela esfriar, a gente dá uma soladinha nela, tá? Vamos deixar ela esfriar um pouco. Eu acho que eu vou até pôr aqui na pia. Vou dar uma limpadinha na pia aqui. Vou colocar aqui. Tá bom? Gente, ó, vai fazendo assim, ó. Ela esfria, tá? Vai mexendo assim, ó. Ó. A massa esfria, tá? Ó. Só ir mexendo. Pra deixar ela esfriar. Ó, tá vendo? Ó que massa boa, tá vendo? Olha só. Vou deixar ela dar uma esfriada pra gente modelar as coxinhas. Gente, ó. Já dei uma solvadinha nela. Aqui eu tenho farinha de arroz, tá? Agora a gente pega uma porção. Então, vamos fazer a nossa coxinha. Abre a massa, ó. Tá vendo? Abre assim. Gente, o recheio, gente, é a gosto, tá? Aí no canal já tem esse recheio de frango que eu faço. Ó. Não vamos deixar ar na coxinha, hein? Pelo amor de Deus. Ó. Faz assim, ó. O ar sair, tá? Não pode deixar ar na coxinha, senão estoura. Lembra da minha mão, gente? Foi coxinha. Ó. Essa é a nossa coxinha. Nossa falsa coxinha. Passamos aqui, ó. Na farinha de arroz. Não precisa passar no ovo, tá? Só na farinha de arroz. Vou fazer mais uma pra vocês verem. Depois eu vou terminar tudo e depois eu só vou mostrar pra vocês a hora que eu terminar tudo, tá? Ó. Abre. Faz assim, ó. Fechando assim, ó. Vai sair o ar, tá? Fazendo assim, ó. O ar sai. Ó. Faz assim. Tira o biquinho, tá vendo, ó? Gente, é delicadamente, tá? Não é aquela coisa assim, apertada com a mão, não, tá? Tudo é delicado. É delicadamente. Ó. Essa é a nossa coxinha. Vou fazer mais uma aqui. Tá vendo, ó? É tudo delicadamente. Não pode afundar muito esse aqui, ó. Porque senão vaza a coxinha, tá? E o recheio da coxinha também não pode ser um recheio líquido, tá? Tem que ser um recheio assim, ó. Sequinho. Porque senão vaza. Ó. Tem que ser sequinho. Aí, ó. Pra tirar o ar, a gente vai fazendo isso, ó. A gente fecha aqui assim, ó. Aí rola aqui, ó. Delicadamente vai formando a nossa coxinha. Gente, essas coisas a gente tem que fazer com paciência, tá? Se você não tiver paciência, minha amiga, então não faça coxinha. Tem que ter paciência. Tá bom? E delicadamente. Nada de ficar apertando, não, tá? É delicadamente, ó. Vou terminando aqui e depois eu mostro. Ó. Já terminei, tá vendo? Empanei. A farinha de arroz. Agora vamos fritar. Gordura quente, tá, gente? Não frita muito de uma vez, tá? Vamos fritar de pouco, hein? Vamos fritar de três, tá bom? Sem ficar mexendo. Depois, fritar todo um lado, a gente vira. Vamos deixar fritar. Olha, tem bastante óleo. Cobriu a coxinha. Então não vai nem precisar virar, porque, tá vendo, ó? É bastante óleo pra cobrir a coxinha. Olha, gente, já terminou de fritar. Gente, renderam doze coxinhas, tá? Mas tá faltando duas aqui, porque já experimentaram ali, sabe? E amaram, né? Porque fica uma delícia, ó. Olha isso, gente, ó. Tá vendo? Olha que delícia. Parece que é falsa coxinha. Gente, quem come, fala que essa coxinha é maravilhosa. Olha isso. A pessoa, ela experimentou, nem imaginava que era coxinha de arroz. Porque diz que fica bem mais leve do que a outra, não gruda na boca, nada, essas coisas, sabe? Então a pessoa amou a coxinha, a falsa coxinha de arroz, tá bom? Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado da nossa falsa coxinha. Se vocês gostaram, dê um joinha, compartilhe o vídeo. Que essa coxinha, gente, é ótima pra quem tem problema com intolerância ao glúten, né? A farinha de trigo, ao leite, porque vocês viram que não usei nada de glúten e nem lactose, né? Olha só. Gente, fica maravilhosa. Fica uma delícia. Tá bom? Bom, gente, então, muito obrigada. Essa foi a nossa receita de hoje, a nossa coxinha. Nossa falsa coxinha, fácil e deliciosa. Muito obrigada.